As coisas mudaram, vamos voltar com eles aqui, hoje E a polícia não vai nos ajudar hoje Aquele pub se chama The Garrison Esse nome significou forte E será o nosso forte hoje Entendido? Entendido! Ninguém mexe com a pôr nos Big Brothers Garrison Quem tá no rock é ele DJ Mescal